Tua box pela louca Ele vai me gritar com a mão Ele é do lado, ele vai me apontar Pode de frente, o poético leão Lá vem brincando, só malo de rama Não tem sempre pra só como um curado Eu amo o mestrado, eu amo mais algo Oito e o vídeo sobre mais um pedaço Não posso avançar meus filhos, mas Eu voltei mais, tô por cima Eu tô fazendo tudo, meus irmãos Me traindo ao meu coração Eu não faço que eu seja bom Mas a gente foi pior Hoje eu tô com isso, botando meu gol Eu era aqui, pior Eu tô fazendo tudo, meus irmãos Eu não faço que eu seja bom Nossa, né? Ele vai me gritar com a mão Ele vai me gritar com a mão Pode de frente, o poético leão Pode de frente, o poético leão Eu não faço que eu seja bom Eu amo o meu coração Eu não faço que eu seja bom Eu não amo mais ela Oito e o vídeo sobre mais um pedaço Não posso avançar meus filhos, mas Eu vou te dar um pouco em cima Eu tô fazendo tudo, meus irmãos Eu não faço que eu seja bom Mas eu tô fazendo tudo, meus irmãos Eu não faço que eu seja bom Mas eu tô fazendo tudo, meu amor Mais uma cooperação Eu não faço que eu seja bom